Olha, quando a gente volta no, por isso que eu tô pegando aqui no meio, ó, quando a gente volta no, pra continuar o haste, eu tenho que sair aonde ele, tá vendo? Aqui, ó, aqui no meio, seria mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Pra continuar o cordãozinho, o haste, gente, forma um cordãozinho, tá? O haste forma um cordão, então, eu tenho que sair aqui no meio pra continuar, ok? Tá vendo, ó? Eu vou continuar aqui, ó, carreiras juntinhas, assim você faz um preenchimento com o ponto haste, que é muito legal. Fica bem legal, bem bonito, bem fácil. E assim você pode fazer o preenchimento com os outros pontos também. A gente já mostrou lá na... Foi enviado o risco do IP? Foi lá na comunidade, tá? Tá lá na comunidade. É, você, ó, tá vendo? Eu vou fazer aqui o ponto, vou descer, quando eu voltar, eu tenho que voltar aqui, ó, no pezinho. Só que o que que vai acontecer aqui, ó, eu quero dar uma outra carreirinha aqui, ó. Porque ele não tem que ser tão certinho, ele não está certinho lá na foto. Ele está meio assim, né? E ainda que eu fiz bem certinho, né? Então, eu vou fazer uma carreirinha a mais aqui, ó. E pra dar um desnível aqui. Vou fazer um arrematezinho aqui. Fechar aqui. E vamos lá. Eu tenho que subir aqui um pouquinho o escuro, olha, tá vendo? Eu tenho aqui ainda o restinho de linha, então, a gente pode subir um pouquinho. Fazer um alinhavo. Ai, mas é tão pouquinho a linha, gente, usa um pouquinho, arremata. Né? A gente tem que usar nossas linhas também, né? Mas, também, não desprezar um tamanho que você possa fazer aqui os seus pontos, né? Perceba que eu tô abrindo sempre, porque vai vir mais linha aqui, né? Mais pontos vão vir aqui. Ó, eu vou sair aqui e vou sair mais ou menos aqui no meio. Ainda tem um... Tá vendo? Olha o tanto de bordado que deu aquele restinho de linha. A gente ia desprezar e aí ia perder. Ele está todo... Como se ele estivesse todo para este lado, tá vendo? Porque ele ficou bem certinho. Então, seria bem difícil se eu subisse, depois pegasse e subisse de novo e subisse, né? Eu vou ter um trabalho muito mais extenso, né? Mais trabalho. E aí, eu não vou conseguir dar a conta. A gente teria que fazer um teste. De repente, só subir e vai... Vamos ver o efeito que ele dá. Mas, o efeito que ele está dando aqui, eu estou gostando. Eu passei aqui de novo. Você viu que eu tirei o do bastidor, porque escapou. Estava curta, eu fiz aquela jogadinha. Só para você acompanhar. Não é? Sempre, olha, tá vendo? Eu paro minha agulha, para a gente não perder. Isso aqui tem que ser um hábito. Eu paro um pouquinho e eu já espeto ela aqui, ó. Porque senão, ela escapa e já era. Ou tenha sempre um imã, né? Ou, olha, eu espeto aqui nas linhas, olha. Eu espeto aqui, porque a minha almofadinha... Sei lá onde ela está, tá aqui, ó. Ou uma almofadinha, tá bom? Então, ela está até, enfim, tanto espetadinha, ó. Você coloca aqui, para você não perder a sua agulha. Porque se você perder e cair, é um problema. Tá vendo aqui? A gente vai completar agora com esse tom, que é o 393. E assim, a gente vai fazendo o nosso bordado. Né? Aqui, eu tinha um pedaço aqui, ó. Não desprezei. Eu tinha um pedaço de linha aqui, cortado. Né? Não sei por que razão eu usei essa linha e ficou aqui. Eu falei, não, vamos usá-la. Né? Hoje a gente sabe que a linha está como quase com o arroz, né? Ali, ó. Pare a pare. Duro, né? O arroz é produto de... De... É... Como que é, Cezana? Hum? O arroz, né? Pelo preço que está o arroz hoje. Então, a linha também está no preço... O arroz, pelo preço que está, você compra o saco e já vem com risoto. Tão caro que está, né? Porque... É só esquentar, que nem eu, João. Deixa esquentar. É, né? Tem. Olha, está muito caro, hein? Está muito caro o arroz. Então, você... É... Também, a gente tem que usar o nosso material até o último, né? Ó, eu vou virar porque eu vou fechar aqui, ó. Eu poderia ir e voltar. Como a gente está pondo a outra cor, então eu vou colocar aqui bem juntinho. E eu virei só para finalizar aqui e não voltar. Ó, dei dois pontinhos aqui e já finalizei esse canto aqui. Então, já ficou pronta essa parte aqui, tá vendo? Olha. E aí, eu vou sair mais ou menos aqui para continuar. Aí, assim, olha. Esse tronco, ele vai começar a abrir. Ele vai fazer este movimento, não é? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar reto aqui e aí a gente já vai entortando um pouquinho. Viu que eu já dei a direção dele aqui, desse lado? Né? Ó, já dei a direção aqui para esse lado também. A gente vai seguir um pouquinho junto, vai seguindo e vai subindo. E aí, a gente vai dividindo. Para ficar bem legal. E aí, a gente vai deixar aqui. E aí! Obrigado.